Bem, muito bom dia, aqui Irani, Garopaba SC Notícias, do nosso primeiro boletim de outubro. Hoje, primeiro de outubro de 2020, estamos aqui na beira da praia, Garopaba, com uma temperatura, neste momento, já em 27 graus. A essa hora da manhã, a temperatura está elevadíssima aqui em Garopaba, mas temos um vento nordeste, onde esse vento ajuda a amenizar a temperatura. Como vocês veem na imagem, nós temos uma grande faixa de areia, é claro que a qualquer momento a maré pode subir, a gente mostra para vocês se isso acontecer. Os nossos pescadores hoje não foram para pesca, hoje muito vento na madrugada, foi a informação que eu recebi agora cedo dos nossos pescadores. A maré, como a gente falou, está tão baixa. Eu vou levar vocês ali, esses dias eu já levei vocês aqui no canto da praia, onde a maré havia recuado muito e hoje, novamente, a maré está bastante recuada. Vamos lá! Bem, como vocês veem aí na imagem, o mar recuou bastante. É claro que o mar não recuou tanto quanto no dia que eu mostrei para vocês aí, que eu caminhei até as pedras, mas o mar recuou bastante também. E é interessante, quando a gente vê que o mar recuou, a gente caminha pelas pedras, a gente acaba descobrindo outras vidas aqui na pedra, porque normalmente essas pedras estão embaixo d'água e a gente acaba descobrindo outras vidas nessas pedras aqui. É realmente bastante interessante. Olhem só que interessante, são vidas que aparecem quando o mar recua, porque a gente normalmente não vê essas vidas que estão aqui, bem pertinho da gente. Vou mostrar aí ela fechada. Bem, essa aqui é o mesmo, só que fechada. Eu vou só tocar levemente, só tocar levemente aqui. Ela é macia, estou só tocando levemente, não estou aí machucando, é lógico que não. Mas está aí, olha só que interessante. É a mesma dessa aqui, é a mesma, interessante, bem interessante mesmo. Aqui tem uma outra que vou mostrar para vocês. Olha só como ela está, ela está abrindo. Olhem só que interessante, ela está abrindo aqui. Essa aí é a garopapa, quando a maré recuou, a gente consegue ver vidas. Então está aí, olha aí as gaivotas, como eu disse, hoje um dia bastante quente, muita gaivota, pena que não tem peixe aqui em garopapa hoje, mas garopapa como sempre linda. Ontem a gente mostrou aí a tarde com chuva aqui em garopapa, hoje com esse sol, temperatura temperatura em 27 graus, o vento nordeste, um vento moderado neste momento. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco a gente traz mais informações.